Música Começamos, galerinha, estamos na final do PCT Contra o nosso amigo Vini, vamos equipar Música Música Ele falou aqui que eu dropei de medo Vamos começar com a mana branca Ai caramba, ok Quantos terrenos básicos será que ele usa, né? Vou dar uma possible player aqui É a finaleira do PCT, galera Nossa, olha os meus draws Vou fazer aqui, vamos passar Vamos começar dando aqui, ativando o nosso Seeker Vai dar um Impulse, provavelmente Ou talvez um Proibit Beleza Será que ele tem mais terrenos ali? Tem A gente também tem, né? Agora é hora dele fazer aquele Prisma, né? Ou Bonders Ah, mas eu não vou ter dois alvos válidos É Bom, a gente volta de Monarca, né? Um Bolt Um Bolt, um Bolt é bem legal Ó, já era pra ele ter Outro? Ai Tá deixando a gente sonhar demais, cara Se isso resolver, mano Vai ser muito foda Ele vai anular, né? Anulou e desvirou três terrenos Beleza, na volta tem de novo Beleza, vamos tentar pôr uma pressão aqui nele, né? Torcer pra que ele não feche o Tron Tem isso também Duas manas Três manas Ai, ai, ai Contra o Tron Semana passada eu perdi pro Vini O Vini foi o campeão da semana passada Ele tá em busca do seu Bi Nós estamos... Ai, fechou o Tron, né, mano? Fechado o Tron fica mais complicado pra gente Nós estamos em busca do nosso título Vamos lá O que ele tá pensando? Titchens pra... Pra que será? Dois, quatro, cinco Cara, a gente meio que tem letal, né? Ele vai buscar uma Fog aqui, provavelmente Vamos com Flicker Vamos com Flicker Mas se ele flicar, ele perde, não perde? Ah, beleza Ah, beleza Ele ainda consegue Flicker, né? Isso que é foda, mano Olha ele voltando pro jogo aí Vamos bater dois Chamou isso de Ghost? Será, Vini? Você não vai fazer isso com a gente não, né, mano? Hum, interessante essa carta O duro que não é letal, né, mano? O que é chato pra gente é que não é letal Journey? Um bom draw Não é ruim, não Bom, ele tem duas na mão, né? Era pra ter feito Ele ia gastar o Flicker Comprar uma Bom, a gente vai fazer as duas coisas agora, né? Aí, ó Vamos começar batendo Vai prevenir já? Ok Previniu É um jogo bem chato de se jogar Eu vou fazer um LD Aqui Ele vai ter que flicar Ele só tem o Flicker na mão Ele tem a última carta É o Flicker Entendeu? Ele vai flicar ali, beleza Aí eu vou destruir os dois Bounders Ele não vai ter draw, ô santo Ok Ele vai usar o Cheeching? Será que dá pra usar o Cheeching e ainda anular a gente? Não dá, mano Nossa, ainda dá pra fazer e anular, velho É, dá pra fazer tudo ainda Bom, beleza Zero na mão Sempre quebra o Tron Sempre quebra o Tron É Mano, vou nessa Valeu, Martinez Estamos aqui tentando ser campeão aqui Contra o Vini Impulse, ok Ok Bom, o bom é que ele usou Bounders O bom é que ele usou a carta O... O Mystical Cheechings Pra buscar uma coisa que ele não queria, vamos dizer assim, né Adoro ver o Tron perder Estamos tentando, Gambia Nesse momento também adoramos Fazer aqui Nossa Aqui E aqui Vamos bater Não sei o que ele tem na mão Ok Fazer uma balsa Voltar aqui Voltar aqui Compramos outra balsa E aí Compramos outra balsa Vou colocar um Letal na mesa Vamos passar Draw do Monarca Beleza Ou ele compra a Fobb ou a gente ganhou O G1 pelo menos Ah, eu comprou um Rinoceronte Eu comprou uma barreira Ah, o Mondrifter É, o Mondrifter ainda é Letal aqui A gente tem um Journey, né A gente tem um Journey, né Ó, ele tem duas manas Vamos lá Nossa Vamos por essa linha aqui primeiro Beleza Beleza 1x0 pra gente, galera 1x0 pra gente Cara, que difícil Vou tirar Prismatics Apesar dele usar Cannonade, né Vou deixar uma aqui Pyro Deixa uma É, vamos deixar uma Ele usa Rolling Thunder É, tem isso também Boa Jogar contra Tron Tron é estressante É porque ele tem tudo, né, mano É difícil saber o que O que tirar O que deixar Cara, eu preciso tirar duas cartas O que que nós tiramos aqui, ó Aquele terreninho Tiramos Journey Journey é difícil de encaixar Mas é muito importante Flaring Pain Nossa, é verdade Podemos ter uma Flaring Pain Journey, precisa das três? Ah, achei que você queria que eu tirasse É Temos 64 cartas Eu posso tirar um Rally? Um Battle Squid Um Rally? Tira Seeker Um Seeker Uma de cada? O que que vocês acham assim? Temos 61 O que que vocês acham? Shenanigans você acha que vale a pena? Vocês colocariam Shenanigans? No lugar de um LD, por exemplo Vale, quebraram as pedras dele Então, beleza Colocamos um Shenanigans Tiramos o que? Não com quatro Dust to Dust Mas é que o Dust to Dust Exatamente, eu preciso de duas brancas E o Shenanigans Ele faz duas manas pedra Duas manas Shenanigans Eu consigo Entendeu? É, o LD eu não vou tirar não Tira um Dust Não precisa de quatro? É verdade Não precisamos de quatro Posso tirar até dois Quatro é muito Podemos tirar dois? Tirar dois e colocar um Seeker? Para ter uma criatura a mais para bater? Dá um a zero Um a zero, Samu Um a zero para a gente Contra um Tron E é a final do torneio Mudaríamos mais alguma coisa? Lembrando que eu tirei um terreno vermelho Acho que está de boa? Então vamos lá O Tron foi campeão semana passada o Vini, mano Estamos tentando tirar o título dele, velho Olha como vem Tira no fator Que eu estou com dois Esquadrão Hulk na mão Um Não está ruim, não Vamos fazer branca Não vou fazer o Looting agora Eu não contentei com um, dois, três, finalize e fui jogar mais um Você é bravo demais, né, mano? O melhor empenho é se a gente encaixar Temos um alvo válido Vamos bater um aqui primeiro Lembrando que ele ainda não tem mana vermelha Vai dando Mas não usa não Espera ele buscar outras, é? Ele já tem duas agora Caramba, mano Aí o Deck não está colaborando com a gente também, né? O Looting vai brilhar? Cara, ele não fez nada A gente não conseguiu pôr pressão nele, tá ligado? Tipo, o que ele fez nesse game? Nada Ele fez quatro terrenos e a gente não fez nada Nossa! Bojuca? Tá bom, tomamos um Bojuca Ele não vai fazer nada de novo Porque ele fez a quarta mana e ele não fez nada Ele está morrendo de medo De tomar um LD Então ele está guardando um Flicker Ele está guardando um Anula Se ele se tapar A gente pega ele Nossa! Vamos descartar um pouco de terreno aqui, né, mano? A única coisa que eu faço é esse LD em mim mesmo, hein? Vamos bater aqui Vamos bater aqui Esse deck tem o que? 33 Lends? Quase isso Eu acho que deve ter umas 35 Ó, compramos bem até Eu tenho 5 manas, né? 5 manas tá bom Beleza Ele tem uma mana branca Ó, agora fechou o Tron Agora vem Inoceronte Ok Temos Journey Temos Journey pra isso Temos Pyro Temos duas, inclusive Aqui Aqui ele vai só passar, né? O que a gente faz aqui? A gente só passa também Acho que eu vou pôr mais um bicho na mesa Beleza Não é letal de qualquer jeito Beleza Ele tá se segurando Espera, você tem Pyro Guarda Pyro pro Mondrifter Aliás, segura Vamos lá Vamos começar batendo Bater 4 Ele vai a 10 Ou não, né? Você tem um LD garantido com Pyro? É verdade Vamos tirar aqui Ainda fazemos o Traben Buscamos um terreno Vai buscar uma ilha, né? Mas... Ah não, é ele que buscou o terreno? Ah, então eu vou fazer o Seeker aqui E tomar um Cannonade Ah, ele não tem vermelha Eu vou fazer o Seeker Ele tem 3 na mão, só que ele não tem mana vermelha ainda Pode tirar o Tron dele se quiser É, tiramos Temos uma ilha pra ele Dinrova Ah, barreira Barreira pra... Mais momentânea Ó, foi Vamos lá Dust to Dust Não queremos um Dust to Dust Vamos bater Vamos bater Se ele... Se ele... Cara, eu tô querendo usar o Rally Tô querendo usar o Rally Porque aí ele vai ter que prevenir Se ele prevenir a gente mata a barreira Aí... Ok... Levo a barreira dele... Quer dizer, eu não levo nada... Eu levo a barreira na Pyro... E faço um Trave, hein? Tem que tentar minar recurso deles, amor Eu acredito que é bem ruim Entendeu? Por ali Ele tem quatro na mão Vamos ver, ó... Fez Prisma Vamos ver o que ele vai fazer aí Sem o Tron, sem a Lend do Tron, ele acaba ficando um pouco mais frágil Vai fazer um... Vai fazer um Bonders Fez um Pulse na Lend do Tron É... Ok... Podia comprar mais um... Cinco... Com Drifter Ele sabe que a gente tem um Rally no cemitério, né? Ó... Compramos bem, hein? Cara, eu tô com vontade de fazer aqui... Pra Looting e um bicho, sabe? Aí eu não vou ficar... É... O que que eu vou descartar, né? Só queria ativar meu Seeker Força o LD esse... Vamos bater primeiro Vamos bater primeiro Ele vai prevenir, talvez Previniu, ok Agora a gente força o LD Eu tô quase... Fazendo o Looting primeiro, mano Hum... Seria bom fazer um Monarca Eu vou descartar isso aqui E... O Lend Descartar aqui e o bicho, eu acho Descartar aqui e aqui E eu vou de Monarca E eu vou de Monarca Vamos lá Esse bicho não fede nem cheira no momento Monarca é a boa Eu acho que Monarca pode ajudar bastante a gente, sabe? Comprar... A gente já usou duas Pyro Blast, né? Então a gente precisa de mais... Caramba, mano! Aí a gente tomou, né? Nossa... A barreira pra Pulse aqui é uma vida sem fim Eu posso destruir o terreno dele, ele vai destruir o meu Mas vou pegar de volta Só se eu comprasse Journey aqui Pra tirar essa barreira chata Tem Relic Não, nada contra Cemitérios, amor Nós não temos 1x1? Cara, 1x1 Só que ele vai ter que gastar tempo aqui Pra esse 1x1 É, 1x1 eu vou tirar a Lend dele Na real eu nem posso tirar essa Lend dele, eu acho Ele vai fazer Pulse ali Come tempo dele Ganhar tempo é vitória Carrega esse tronco tempo É todo mundo que é tempo Cara, eu vou fazer Battle Squid Vou recapitular E é isso Deixa ele jogar em volta ali Ele vai ter que fazer Pulse na barreira Barreira pra Cannonade E Cannonade limpar nossa board Sabe? Vamos lá Tá, estamos 1x0 na final Paco Estamos tentando Estamos tentando, mano Tá difícil Fala Luciano É, canoneio de beleza É, canoneio de beleza Se a gente tivesse uma maninha vermelha aqui Não Opa! 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 Outra Bulse Outra Bulse, ok Vamos comprar uma Ok Ok Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Vamos bater aqui Vamos lá Vamos lá Já fizemos o terreno Vou ter que descartar duas, né? Vou fazer um passarinho Que é um erro Talvez eu devesse Olha lá Agora ele vai flicar tudo Não tem mais Ok Agora ele vai flicar Vai comer tempo Ah Aí vai pegar o Pulse Que vai voltar Power Plant Que vai voltar tudo Deixa ele Tipo A gente já sabe Que a gente perdeu, tá ligado? Vamos ver agora Quanto tempo ele demora Para ganhar da gente Mas era interessante Passar de Red mesmo Exato Ó, ele vai fazer Pulse Vai voltar a barreira Entendeu? A gente é perigoso Perder aqui por mil A gente continua batendo Eu vou parar de comprar a carta A partir de agora Vou fazer aqui meu terreno Vou dar um Bolt nele Pra não dizer que descartar Ó, comprou uma cartinha legal Essa cartinha é legal por quê? Porque faz a gente trocar recursos, sabe? No tempo EGG A galera aí tá na maldade, né? Todo mundo quer o tempo Vamos bater primeiro Por que bater? Porque bater Porque bater Faz ele ter que bloquear Faz ele gastar a mágica, sabe? Talvez ele ganhe vida aqui Tipo, com Weather the Storm Foi bom que ele tapou duas manos Vou fazer um Seeker primeiro Para fazer um Journey Para fazer um Journey Trigar Ele vai ter que ficar clicando Vamos tentar anular Vamos fazer aqui mais Tricks Vamos tentar anular Vamos fazer aqui mais Tricks Ele vai ter que buscar a carta Ele vai ter que buscar a carta Talvez ele não vai buscar a carta Que ele precisa Ele buscou um Anula Ok E outra coisa Ah, já caiu na mesa, né? É verdade Podia ter usado um Bolt Que matava uma Comprar uma Beleza Com Drifter Agora a gente não bate com o passarinho Bounders Vamos ver se a gente tem mana vermelha ainda Vamos ficar com a montanha na mão Vou fazer a montanha Vou fazer meu Seeker Vamos bater Aqui e aqui Ok Ok Sim Sim, temos alvo para eles Previniu, ok Mas eu vou passar por enquanto Vou dar meu Draw aqui Vamos ver se ele se tapa para comprar Ele vai flicar? Opa Vamos começar uma briga aí Ah, eu quero matar aqui, ó Mata a barreira Ele vai ter que fazer tudo de novo Ele vai pegar o Pulse Ele vai pegar outras coisas Talvez ele pegue o Cannonade A gente vai atrasar ele Ok Mais um Mais um Cara, a gente tem dois terrenos no deck Eu comprei o terreno Só tem 19 cartas, né? Um Drifter Ok Descarta uma aí Beleza Eu vou fazer a planície Talvez ele tenha que flicar ali, né? Pincel Tem um Anula na mão também Ok Desvirou as Lends Cara, é tipo desigual jogar foguete O cara que ganha só por tempo nos torneios Malandro nato Não tem nada de malandro nato não, mano Tá difícil aqui, ó Não tem nada de malandro nato não, mano Tá difícil aqui, ó Como é que eu tenho pra descartar ainda, né, mano? Como é que eu tenho pra descartar ainda, né, mano? Opa Descartar aqui Eu já tô ficando saco cheio desse Seeker aqui Lá vai ele, tem que fazer mais coisa Que isso? O Liga Médica tava dando uma rádio pra gente com um grupo de 34 E aí, galera Como que vocês estão? Fala, Carol! Boa noite! Tudo belezinha? Estamos aqui na final do PCT, tá? Está 1 a 0 pra gente Nós estamos aqui disputando a final Sejam todos muito bem-vindos, né? E bem-vindas Quem não me conhece, eu sou Thiago Foguete Produzimos bastante conteúdo de Magic também Quem pode deixar aquele follow aí pra gente É sempre muito bem-vindo Estamos tentando atrapalhar o nosso oponente aqui Nunca consigo te mandar round por causa do AI Hoje deu certo Muito obrigado! Muito obrigado! Vamos passar aqui Galerinha que chegou aí, sejam todos bem-vindos E bem-vindas Muito obrigado! Espero que vocês tenham tido uma excelente live O que você tava jogando hoje? Jogou draft ou jogou ranqueada? Geto! Obrigado aí pelo follow P2 sofrido Quem nunca? Quem nunca? Estamos tentando enrolar aqui um oponente Amaciota Vamos lá Vamos lá Beleza, um belo draw Vai triggar toda hora É a final, tá 1x0 pra gente É um torneio de gringos Tá? Esse torneio aqui Porém, tem dois brasileiros na final nesse momento Galerinha que chegou Pode dar um follow aí pra gente Não custa nada Muito obrigado aí Esse oponente está de Tron Nós estamos jogando aqui de Boros Bully Já tomou o troféu dele com essa final? Será? Eu falei pra ele que ele foi campeão semana passada Eu falei pra ele que ele tinha que conceder pra mim Aí ele falou que não, que a gente tinha que jogar Falei, então bora jogar Beleza, compramos mais uma Provavelmente porque ele só te ganha Mais dois Scalters Não, ele tem o que ele quiser Ele tem um impulso agora O que a gente está tentando fazer que ele não tenha É tempo Nós estamos usando a estratégia do tempo aqui Estamos tentando fazer a estratégia do tempo, passando o turno pra ele Ele tem cinco na mão Ele tem cinco na mão Tá passando, ó Agora é a hora daquele T-Up Block Provável que ele ganha É só de Rolling Thunder, né? Muito provável Tem um de vida Tem um de vida Mas nós temos Prismatic pra isso, né? A Prismatic é pra tentar Sair do Rolling Thunder dele Vai prevenir já Cano Nade Beleza, vamos fazer aquela briguinha de Counter Cano Nade vai levar os Mondrifters dele Eu não estou entendendo o porquê Seis minutos e 17 Ele tem que ganhar essa e a próxima Porque tá 1 a 0 Nisho Você vai perder por Deck Over Ou tem algo pra reembaralhar? Não, a gente pode perder por Deck Over Mas a ideia é a gente fazer nosso oponente perder tempo Nicolas É Nicolas? Nicolas ADM Obrigado aí pelo ser bem-vindo Não me lembro Não entendi Mas tá, ó Ok Ele talvez esteja querendo fazer Com que eu gaste a minha Prismatic, sabe? Mas eu não vou fazer isso IRL é outros 500, com certeza Ele vai tentar limpar a board, né? Vamos lá Vamos prevenir o vermelho Tipo, não valeu a pena pra ele, sabe? Ele fez, 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 fez e não valeu a pena Ele anulou o que aqui, gente? Ah, vai desvirar 3 terrenos? Anulou a própria mágica Vai, ele vai ganhar vida Top 8 é excelente pra Deck Control Eu achei que ele fosse ganhar vida Mas ele vai ganhar vida aqui, né? Então agora que eu vi que nós estamos marcando aqui Top 4 Mas é a final Final, estamos na final Cara, eu não quero, eu quero esses shenanigans aqui sim Beleza Beleza Descartamos um Land Vamos quebrar o Bounders Vamos bater Vou bater só com uma Pra que ele mata a minha no passe Ele não vai matar a minha no passe, né? Eu dou perca pra um Rolling Thunder Cara, se ele fizer de enrova Ou fechar o Tron Rapidão o Rolling Thunder leva o jogo Ok Mas vamos tirar o terreno dele, né mano? Ele não vai ter Tron nessa agora O G3 que estou dizendo Foguete campeão? Será? Ah, difícil, hein mano? A gente está tentando, fazendo o possível aqui pra que seja, né? Comprei Caramba, comprei o terreno Beleza Vou deixar esse terreno na mão Draw do Monarca Não queremos os shenanigans Acabaram meus terrenos do deck já Já compramos todo Vai flicar Vai fazer pulse Vai pegar o pulse Vai buscar o terreno Cinco minutos, galera Pra ele O Fog aqui tem que ganhar esse game, cara É o G2, o Tron está enrolado É, a ideia aqui é a gente tentar enrolar ele Coloca 10 Prismatic pra segurar o G3 Beleza 35 de vida Bonders Mondrifter Tempo já era pro G3 É, o importante aqui é que ele não fez Rolling Thunder ainda, né? Cara, eu vou querer esse shenanigans? Vou Caiu ali um Looting Bom, primeira coisa Vamos dar um... Um... aqui? Aqui Única chance Única chance Única chance de você perder Seria se ele finalizar agora Beleza, foi Então vamos bater aqui Vamos bater aqui, eu quero que ele bloqueie Eu quero que passe o turno pra ele Colocou? Muito bom Eu gosto desses combates, assim, ó Eu gosto Vai ter que flicar Vai ter que fazer os Paranauê Os Paranauá Aí, flicou tudo Voltou Estamos matando o Mondrifter Ele vai pegar um Anula Vai fazer o Anula Passamos o turno Perdeu o terreno, a mana dele Vou fazer um Looting Vou fazer um Looting Vamos ver que a gente vai comprar mais aí Queremos esses shenanigans Beleza Cancela Olha só que a gente comprou, galera Eu não vou fazer, né? Eu vou descartar o Palace Aqui Quebrar mais um Sete cards Mano, a gente vai perder o G2 Não depende de mim Mas ele vai ter, tipo, menos de 4 minutos, sabe? Agora é ele que tá tentando gastar meu tempo pra eu perder logo Beleza Fuguete assimilando Tô perdendo Tô perdendo bastante tempo já pra falar a verdade Agora ele não quer ganhar mais o jogo Entendi Agora ele vai esperar eu comprar minhas cartas Daqui a pouco eu perco no tempo Como o Tron ganha o jogo em menos de 4 minutos Ah, às vezes ganha, mano Ele já deu F6 aqui na real, mano Ele sabe que a gente não mata ele Opa Opa! Hoje não! Por mim não fazia nada, só passava O nosso tempo tá ficando até próximo já Pô, eu vou comprar mais uma e eu tenho mais um turno ainda Cancela Cancela Na real eu não tenho o próximo turno, né? Cara, não é GG aqui Mas nós temos um minuto e meio de diferença Nós temos um minuto e meio de diferença Só passa Só passa Cancela Acabou! Dois minutos de diferença Aí E agora? Dois minutos? Ele tem três minutos pra ganhar da gente Ou a gente tem três minutos pra não perder E aí, o que que nós queremos aqui pra não perder esse game? Temos um jogo Um belo de um jogo, pra falar a verdade Vou tirar Flair and Pain Vou colocar aqui 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 Vou tirar Monarca Vou tirar Dust Nós podemos tirar mais Eu vou tirar o Shenanigans, mano Me atrapalha muito o Shenanigans Atrasa o início dele Cara, eu vou tentar ganhar vida Fazer uns bichinhos e passar o jogo É só isso Mantenha os LD sim Os LD sim Os LD sim Na verdade O Seeker é mó chato, né mano? Talvez eu não precise bater, mano Talvez eu só preciso descer o game Fazer ele Não preciso ficar batendo Macaco pra dentro? No lugar de dois Seeker? Só pra ter criaturinhas? Eu vou subir a lane pra eu não zicar O que mais que a gente pode... Eu vou colocar esse Rally aqui, né? Vai aqui Deixar um Seeker só Vou voltar o Flair and Pain Pronto Tirei todos os Seekers Não, eu tô com medo de tirar todos os Seekers, mano E eu tomar um Rolling Thunder Tirar aqui Ai ai, vamos lá O que mais que a gente pode tirar? Tira Jorny? Não Jorny a gente segura ele Jorny não é ruim não Claring Pain, né? Beleza, vamos lá Fala Daniel, tira o Jorny Mano, se ele fizer alguma criatura Tipo um Moundrifter Alguma coisa A gente faz Jorny, mano Pode ser uma carta bem ruim Ou pode ser uma carta legal Tipo, equipamos essa mão Cara, só dele demorar pra pensar Meu Maw tá muito lerdo Meu Maw tá muito lerdo, velho Fala Burt Pra que que eu tô batendo, né mano? Fala pra mim Não, olha pro chat Cara, tá travando muito Deixa eu ver Ah não Ah não, ele não desistiu do jogo Né mano Ele não tem emanas coloridas aqui Eu vou só bater Mano, ele não tem emanas coloridas, velho Se ele não fizer mana coloridas a gente ganhou aqui Eles não tão entendendo Um jogo que demorou uma eternidade É vitória nossa É vitória nossa Como assim, mano? Cara, vai ficar um de vida Travou Bagarai no fim Ah velho Achou a mana colorida Nossa, podia ter feito prismatic Que burro Ele falou assim que não viu a mão direito Ah, ganhamos aqui Ganhamos, caramba Ganhamos Ele vai prevenir E... A gente dá o Bolt nele Ihuuu Canonade Winner Campeão do PCT, galerinha É isso aí É, olha só Valeu galera Fui!